1856 O Brasil nunca se renderá um ditador Nunca Você não está mais sozinho Pilar! Tu vai ter coragem de matar teu pai, menino! Invento lua nova A clarinha Eu sou um fantasma Somos velhinhos decrépitos, mas bonzinhos Eu vou ser a primeira médica do Brasil Eu sou um homem livre O que é que está acontecendo aqui? Eu queria ser feliz Os coronéis vão me eleger, custo o que custaram Dia 9 Estreia sua nova novela das seis Estamos nos tempos do imperador